Olha pessoal, que coisa maravilhosa. Vocês me pediram no último tour que eu fiz, que era o boxe 56, tá aí. Veja só, que coisa mais linda. Ô mãe, me diz, que tecido é esse? Malha 100% algodão penteado, trabalhando no tamanho NG e GG. São de 11 reais e a plus size, que é a GG, fica de 13 reais. Esses próprios são em 5 tocidos, de 10 reais. E blusas em malha canelada, de 11 reais, tudo isso é pra esse atacado, tá gente? Muito bem. Também trabalhamos com crop, descombojo, em malha canelada, de 11 reais. Sei. Ô mãe, escute, se alguém ligar em qualquer parte do meu Brasil, pessoal, vocês veem como veste bem. Qualquer parte do meu Brasil, queira fazer uma compra grande, tá aí, através de transportadoras, escufões? Com certeza, correios, transportadoras, escufões, a gente faz todo tipo de envio. A partir de quantas peças? 15 peças, já sai o preço de atacado, pode variar, o cliente é quem escolhe a peça. O valor desses pontos, o meu valor, né? 11 reais. 11 reais, coisa boa. Então, beleza mãe, obrigado mesmo. Nada, obrigado a você, e aguardo vocês pra comprar, tá? Olha, pessoal, vocês viram aí, vou fazer um tour aqui na ala laranja, e o que vocês gostarem, vocês marquem no comentário, que eu voltarei na próxima semana e farei. Tá atendido aí? Liga, pede tua mercadoria, tem todas as informações pra ela chegar aí em tua loja. E se comprar, diz que tu viu nesse canal, pra gente ganhar o carinho dos nossos fornecedores, tá bom? Valeu, pessoal, tamo junto. Pessoal, já esquecendo, é... É, o número é esse. Ô, pessoal, segue eles aí no Instagram, que tempo e tempo tô mudando a formulação lá dos cópias, que é coisa uma mais linda do que a outra toda semana. Telefone, pessoal, 81, nosso Pernambuco. Bota o nome na frente, lembra aí, 81, 21, 73, 50. Liga, pede, pessoal, é isso aí, valeu!